Bom, você aí que está me assistindo sabe muito bem que a primeira coisa que acontece quando o seu celular é roubado ou quando você perde o seu aparelho e uma pessoa desonesta encontra, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é desligar o seu celular ou desligar a internet ou até mesmo ativar o modo avião para você não localizar o seu celular. Por esse motivo, eu venho trazer essa dica de segurança de extrema importância que você precisa ativar urgente aí no seu celular Android. Ativando essa opção de segurança, você vai evitar que a internet do seu celular seja desligada ou até mesmo que uma pessoa ative o modo avião ou até mesmo desligue o seu celular Android. Ativando esse recurso, se por acaso o seu celular for roubado ou você perdeu o seu celular, você vai localizar ele facilmente. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar agora como ativar esse recurso de segurança aí no seu celular Android. Bom, antes de mostrar para vocês, eu quero te convidar a estar participando do nosso novo canal de dicas e ofertas lá no Telegram. Se você tem interesse, é só acessar o link que está aqui no início da descrição. Bom, galera, o que acontece com bastante frequência quando o seu celular é roubado ou quando você perde o seu aparelho e uma pessoa desonesta encontra, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é desligar o seu celular, né? Para evitar as ligações do dono e também para evitar que o aparelho seja localizado. Então é só clicar aqui no botão de desligar e o meu celular já vai ser desligado. E assim a pessoa vai conseguir formatar e vai ficar aí igual veio de fábrica. Ou a pessoa pode fazer isso aqui também, com o seu celular bloqueado. Eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Com o celular bloqueado, a pessoa consegue puxar aqui a barra de notificações ou a barra de status e colocar o celular aqui no modo avião ou desligar aí os dados móveis. Assim o celular não vai ser localizado, né? Dessa forma aqui, com a internet desligada ou aqui com o modo avião ativado. Então para evitar que o criminoso faça isso aí no seu aparelho, fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês como evitar que o seu celular seja desligado. Para isso você precisa ativar um recurso aqui dentro das configurações do seu celular. Então você vai acessar aí as configurações e vai vir aqui até a opção de biometria e segurança, tá? Em alguns modelos de celular, essa opção aqui pode estar só biometria ou só segurança. Você vai pesquisar aí e vai acessar essa opção. Logo depois, você vai procurar a opção aqui, ó, bloqueio ao desligar. Olha só o que diz aqui, pessoal. Para evitar que o seu telefone seja desligado quando for perdido ou roubado, você precisará desbloquear o telefone antes de desligá-lo. Olha só que recurso importante. E é esse recurso que a gente vai ativar agora. Então é só acessar essa opção e ativar essa primeira opção aqui, sempre exigir desbloqueio. A partir de agora, quando o meu telefone estiver bloqueado e eu tentar desligar ele, pessoal, olha só o que vai acontecer. Vai levar aqui para a tela de bloqueio, né? Então eu preciso colocar aqui a senha para conseguir desbloquear o meu celular. Bom, galera, mesmo evitando que o seu aparelho seja desligado por algum criminoso, ainda temos um problema muito sério aqui para solucionar. Porque mesmo o seu celular bloqueado, a pessoa consegue acender aqui a tela do celular e acessar a barra de status e colocar o aparelho aqui no modo avião, né? Dificultando aí a localização do aparelho e com isso também você não vai conseguir entrar em contato com a pessoa para tentar aí convencer ela de te devolver o celular. Então para solucionar esse problema aqui é muito simples. Você também vai precisar aí ativar um recurso que eu vou te mostrar aqui agora. Entra aí nas configurações do seu celular Android e vem aqui até tela de bloqueio, tá? Nessa opção você vai encontrar esse recurso aqui, essa opção, configuração da tela de bloqueio. Então acessando aqui vai pedir o seu padrão, você coloca... Bom, nessa tela você vai encontrar esse recurso aqui, bloquear rede e segurança. Olha só o que diz aqui embaixo. Impede que o Wi-Fi e os dados móveis sejam desativados quando seu telefone for bloqueado. A função buscar meu telefone usa essas conexões para localizar e controlar seu telefone quando ele for perdido, né? Então vai facilitar aí a sua vida quando você precisar localizar o seu aparelho. Então você ativa essa opção aqui. A partir de agora, quando eu tentar aqui, ó, desligar, né? O Wi-Fi ou colocar o celular no modo avião vai pedir aqui a minha senha, o meu padrão. Eu não consigo mais colocar aqui o telefone no modo avião e nem também desligar os dados móveis ou Wi-Fi aqui do celular, né? Ele vai pedir sempre a senha. Bom, galera, lembrando para vocês que eu estou fazendo isso em um Samsung Galaxy A51. Pode ser que o seu celular Android não tenha as mesmas opções de segurança, mas não custa nada procurar aí nas configurações. E se tiver, é só você ativar. E aí, galera, o que vocês acharam dessa dica? Ativou aí no seu celular Android? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Bom, espero ter ajudado vocês com mais essa dica de segurança aí para o seu celular Android. Se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de deixar aquele like maroto que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal para vocês. Se você é novo aqui no canal, é claro, eu quero te convidar a estar se inscrevendo aqui e ativando aí o sininho de notificações para você receber aí os próximos vídeos do canal. E não sai do canal ainda porque aqui tem mais dicas aí úteis que você precisa conferir. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!